Fala pessoal, tudo bem? A gente vai fazer aqui a instalação daquela barra magnética pra segurar faca, essas coisas, né? Então, aqui pessoal, o parafuso deu uma distância um pouco maior de um pro outro, então a gente vai usar só esse daqui, tá? E do outro lado da barra aqui a gente vai botar uma fita dupla face pra segurar com essa super cola aqui, ó, que aí a gente vê se segura legal. Então, vamos lá. Vou dar só aqui umas gotinhas. Aqui como tá meio frouxa, que foi o lugar que a gente soltou, eu vou colar embaixo e em cima. Só uma gotinha mesmo, e aqui em cima eu boto outra. Pronto, tá bom. Vou botar mais uma aqui, só pra ficar legal. E agora a gente vai lá. Então vai ficar assim. É ruim aqui de parafusar porque o imã puxa. Aí foi. Tá aí, pessoal. Instalado. Aperta bem. Pronto. Tá aí. Foi. Foi. Foi.